Música 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 e aí e aí é que a bichinha é que a bichinha e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Não, 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 não. Vai só a pneu lá. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. O que é que é que é? . 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 Ah, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Agora, o que é que eu fiz o que é? Hamos de ver. Tava, aqui. Tava, tava. Tava, tava, tava. Tava. Tava, tava. Tava. Tava, tava. Tava, tava. Alina? O que é o pão? Ela está em casa. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não, não. 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 Minha doucha Minha doucha? É sécão? É... 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 Pan! É... o... o... o�aj o bairro o närme Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não. Não, 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 não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Ele vai ter voce Você vai ter voce Ele passa detection e aí Ele não vai ter pra um Quem pegaria prejuço foi abrir Foi insesto Tchau. O que será que você pega? Mocco 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 Namedic Sais G cousin oi 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 a oi 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 Você pode ir para mim? É tudo bem? Sim Olha a minha espécie Ele está no meu corpo Ele está no meu corpo Ele está no meu corpo Eu vou fazer isso 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 Ele está no meu corpo É m ambiente Olha a cama Ele está no meu corpo Nossa É minha espécie Aindaém Passam do... Passa, deixa, passa Passa, passa Passa, passa Passa, passa Não vou pegar aqui. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.